Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Pokémon TCG aqui no canal Sim galera, saiu um monte de spoiler de Burning Shadows Sim, a gente vai dar uma olhada nesses spoilers aqui agora Em todas as cartas GX que a gente já tem da coleção, beleza? Então esse vídeo é especial só com as cartas GX que nós temos até agora de Burning Shadows, beleza? Então, olha só, essa coleção chega em agosto aqui no Brasil, vai ser lançada junto dos Estados Unidos E paralelamente isso aí com a Copag e tudo mais Então fiquem de olho aí que essa coleção tá chegando pra gente já em agosto Então a gente já vai poder abrir os nossos boosters e capturá-los esses GX maravilhosos e lindos, beleza? Então galera, o que eu vou fazer? Hoje eu vou trazer as cartas GX e no próximo vídeo eu vou trazer as cartas de item apoiador e tudo mais Com as suas versões ultra raras também, pra gente dar uma olhada na arte e nos efeitos legais Que estão chegando aí com as novas coleções, beleza? Então chega de falar e bora pra esse vídeo aqui Vamos conferir todas as cartas GX que nós temos até agora de Burning Shadows, rapaz! Bora lá então! Olha só, começando com Golizopod, galera, exatamente! Golizopod, um Pokémon do tipo Grammar com 210 de HP, beleza? Ele é um Pokémon do estágio 1, ele evolui do Impod e ele tem o ataque First Impression Você causa 30 de dano com 1 energia de grama Mas se esse Pokémon se tornou o seu Pokémon ativo nesse turno Ele vai causar 90 a mais de dano, chegando a 110 de dano Com uma faixa da escolha, vai chegar a 140 de dano Cucu e vai só aumentando os danos desse carinha aqui Ele tem o Armor Press com 1 energia de grama e 2 incolor Uma de grama ou uma double, ele vai dar 100 de dano E durante o próximo turno do seu oponente Os ataques dele vão causar 20 de danos a menos no seu Pokémon, beleza? Tem o Cross Cut GX que vai causar 150 de dano E você troca este Pokémon por um dos seus Pokémons no banco, beleza? Este daqui então é o Golizopod GX, galera, exatamente! Tem fraqueza a fogo, não tem resistência e o seu custo de recuo é 3 E além disso, galera, nós ainda temos aqui, ó, a sua versão Full Art Que tá bonitona também E também temos a sua versão Raybon, muito bonita, sensacional Então, vamos para o próximo agora que é Charizard GX Pokémon do tipo fogo Ó, do tipo fogo, você tá brincando com a minha cara, meu Felipe? Tem 250 de HP e ele evolui do Charmeleon, tá? Ele tem que fazer toda a cadeia evolutiva dele Não é igual aos Pokémons X, que eram Pokémons básicos Então aqui você tem o GX e você tem que fazer a cadeia evolutiva do Charizard Passando por Charmander, Charmeleon e Charizard Ele tem o Wing Attack, que por 3 energias em color vai causar 70 de dano Com uma faixa 100, com o Cucu e 120 Com o Volcanion, usando o Steam Up, você ainda vai causar cada vez mais dano com esse Charizard aqui Com o Volcanion X, beleza? Ele tem o Crystall Storm, que vai causar 300 de dano E você descarta 3 energias de fogo deste Pokémon Olha só, são 3 energias de fogo e 2 em colores Ou seja, 3 de fogo e uma Double, você vai causar 300 de dano, meu filho E vai descartar 3 energias de fogo Pode usar ali depois um Volcanionzinho para trazer essas energias aos poucos de volta Tudo mais, fazer uma estratégia desse cara com Volcanion Temos aqui o Raging Out Você descarta 10 cartas do topo do deck do seu oponente Eu acho estratégico Porque se você está ali no finalzinho do jogo Olha o deck do seu oponente Vê que ele tem poucas cartas ainda Ainda não Vê que ele já tem poucas cartas Você pode dar um GX Contar que ele não tenha nada que faça voltar a carta para a mão Para o deck dele, aliás E aí no próximo turno você vai dar um decalte no seu oponente e vai ganhar Tem fraqueza água, não tem resistência O seu custo de recuo é 2 Então, apesar dele ter um ataque pesado Que é o Crystall Storm Que vai causar 300 de dano Por 5 energias Você tem 2 de recuo Então não é tão pesado É pesado no ataque, né? Mas é um cara estratégico Que eu acho que pode ser usado mais para o final da partida ali E tudo mais Beleza? Estou falando besteira? Deixa aí nos comentários Vamos complementar os assuntos Eu falo aqui e você joga daí, beleza? Então, vamos agora para a sua versão Raybon Muito bonita Olha só Charizard Raybon Eu achei sensacional Sessacional Esse cara aqui Muito bacana Vamos agora para RUX Ó, X Não GX Do tipo fogo básico Com 190 de HP Olha só Com uma energia de fogo E duas incolor Vai causar o Sacred Fire Esse ataque causa 50 de dano A um Pokémon do seu oponente Olha só Com uma energia de fogo E uma double Certo? E ele tem o Fenix Burn Que causa 180 de dano E você não pode usar esse ataque no próximo turno Mas são 3 energias de fogo E uma energia incolor Para 180 de dano Para você não usar esse cara no próximo turno É... Eu não sei Eu não sei E temos o Eternal Flame GX Coloque 3 combinações de Pokémon X Ou GX Da sua pilha de descarte no seu banco Isso achei legal também Cara, os Pokémon de fogo Eles estão... Parece que eles estão... Se juntando ali, ó Montando uma engrenagem ali, ó Tá bem bacana Eu tô curtindo Demais Deixa aí embaixo Tudo que eu tô perdendo aqui Que eu não tô falando pra vocês Olha Essa estratégia podia funcionar bem E tudo mais Deixa aí embaixo E vamos fazer o fórum Aí dos comentários Ficar bem rico de informação Beleza? Assim a galera que estiver assistindo o vídeo Pode compartilhar aí embaixo a informação E pode consumir informação da comunidade Aí também Vamos fazer desse vídeo aqui Um fórum bem legal Pra gente discutir essa nova coleção E tudo mais Beleza, galera? Temos aqui a sua versão Full Art também Muito bonita Eu achei sensacional Essa versão Full Art dele aqui Muito bonita mesmo Vamos ver como é que isso vai ficar No físico E agora vamos para Seleso GX Exatamente Seleso Seleso É um nome muito bonito, né? Seleso GX Tipo Fogo Com 200 de HP Estágio 1 Evoluindo do Salandite Tá? É um Pokémon do tipo Fogo E olha só, galera Ele tem o Diabolical Claws Causa 50 de dano Vezes o número de Price Que você já pegou Ou seja, no final do jogo Esse cara pode causar Até 250 de dano Com duas energias de fogo Sem contar A faixa Né? Da escolha E sem contar Um Cucui E sem contar Um Steam Up Do 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 Volcanion X Ou seja, esse bicho aqui Para o final do jogo Ele define partida Ele tem o Reach Blast Que causa 110 de dano Por duas energias de fogo E o Queens Race GX Que por duas energias de fogo Descarte Todas as energias Ligadas ao Pokémon ativo Do seu oponente Cara do céu Esse cara é estratégico demais Tem fraqueza a água Não tem resistência Tem dois de recuo É um bicho meio louco Isso aqui É um bicho meio cabuloso Galera Eu curti isso aqui Eu curti demais Olha só Ele tem ele na versão Full Art também Que está muito bonito E também Tem ele na versão Rainbow Arcoizada Tudo mais Galera Eu estou meio louco Ou esse bicho aqui É bonzão mesmo Eu estou vendo demais Eu acho que esse bicho Vai jogar E vai jogar demais mesmo Eu estou Estou viajando na maionese Deixa aí nos comentários Vamos lá Tapo Fini Mais um tapa aí Está chegando Para nossos corações Agradar os corações Do meu deck De Lapras Exatamente Do tipo água Com 170 de HP Um Pokémon básico Ele tem um Aqua Ring Que vai causar 20 de dano E você pode trocar esse Pokémon Por um dos seus Pokémons no banco Com uma energia incolor Por uma energia incolor E olha só Por duas energias de água E uma energia incolor Ele vai causar Vai usar O Hydro Shot Ou Hydro Shot Ou Hydro Shot Você descarta Duas energias ligadas Desse Pokémon E ele causa 120 de dano Em um dos Pokémons Do seu oponente E você não aplica Fraqueza ou resistência Vai lá e coloca 120 de dano Em um Pokémon do oponente Qualquer um Legal Bacana Gostei E ele tem um Tapo Storm GX Olha só Você vai colocar O Pokémon ativo Do seu oponente E todas as cartas Ligadas nele No deck Do seu oponente Ou seja Você pega aquele Pokémon Ativo dele Meu filho Tchau Vai pro deck Volta ele pro deck Com tudo Mas se o seu oponente Não tiver Pokémon No banco Não é Auto-in Não Esse ataque não funciona Beleza? Pra esse ataque funcionar Por uma energia de água Ou tapo Storm GX O seu oponente Precisa ter um Pokémon No banco E aí Você consegue pegar O Pokémon ativo dele E devolver pro deck dele Com tudo que ele tiver ligado Energia Carta de item E tudo mais Bem legal Tapo Fini Na sua versão Full Art Muito louco Cabeludão Parece que ele tá Meio cabeludo Muito massa E também Tem ele na sua versão Raybon Sensacional Muito bonito E o próximo agora é Necrosma GX Galera Necrosma Necrosma Olha esse bicho aqui Olha esse bicho aqui Esse bicho aqui É pra encarar Tauros de frente É só Só um exemplo Do que ele pode fazer Tá Pra encarar Tauros de frente Por quê? Ele tem a habilidade Light End Ou Light End Olha o inglês aí Previne todo dano Causado a este Pokémon Por Pokémons Do tipo Incolor Ou seja Dano de Tauros Ele não toma Dano de Drampa Ele não toma Se ele ficar lá Ele reflete Tá dando os ataques nele E tá passando os ataques lá O bicho é um monstrinho Ele tem 180 de HP É um Pokémon básico Do tipo Psíquico E olha só Ele tem o Prismatic Burst Que vai causar 10 de dano Descarte toda a energia ligada a este Pokémon Este ataque causa 60 de dano Pra cada energia descartada Então olha só Você descarta toda a energia Ligada a este Pokémon E ele ainda causa 60 de dano Pra cada energia Ou seja Se você tem 3 energias Certo Se tem 3 energias ligadas nele Pra usar o ataque Ele já vai causar 60, 120, 180 190 de dano Uma vez que você bater Ele vai causar 190 de dano E se você for colocando mais energia Ele vai batendo 60 a mais É isso mesmo? Ó Descarte Toda a energia Não Tô falando bobagem Descarte toda a energia Psíquica ligada a este Pokémon Não é toda a energia Então por mais que você tenha 3 energias em colores Pra bater Se você usar uma energia double Por exemplo E usar uma Psíquica Ele vai causar 70 Se você usar 3 Psíquica Aí sim ele vai causar 190 Certo? É isso mesmo produção Então E ele tem um ataque GX aqui O Black Ray GX Este ataque causa 100 de dano Pra cada Pokémon X ou GX Do seu oponente E esse ataque não é afetado Por fraqueza ou resistência Ou qualquer outro efeito Que esteja no jogo Do Pokémon Defensor Cara Olha isso Se o cara tiver 3 GX no banco É 300 Por 3 energias em color Então assim Ele bate com energias em color Bate Mas ele precisa de uma energia Psíquica também Pra fazer ali O seu efeito melhor É um monstro Na minha opinião É um monstro galera É um monstro que vai enfrentar Drampa de frente Vai enfrentar Tauros de frente E Qualquer outra coisa Que vier Se ele tiver Energia Psíquica ligada nele Num deck psíquico Só que vai funcionar muito bem Ou Vai ter muita gente Jogando com o Necrozma GX no deck Com uma energia psíquica Só no deck Eu acho Tô falando bobagem? Vamos enriquecer O conteúdo desse vídeo Aí nos comentários Beleza? Olha só Temos a forma dele aqui Full Art Que eu achei Sensacional também E também temos A sua forma aí Raybow Arcoirizada Muito bonita Sensacional Vamos para o próximo Machamp GX Pokémons lutadores Chegando no páreo aí Chegando não né A gente já tem Likerock Olha aí O pokémon do tipo lutador 250 de HP Estágio 2 Evoluído uma choque Tá? Com duas energias Não tem energia É incolor Neste pokémon Você vai precisar de energia Lutadora o tempo todo Então ele é para um deck exclusivo Um deck lutador Temos aí ó Crosscut Vai causar 60 de dano E se o pokémon ativo Do seu oponente For uma evolução Esse ataque Causa 60 a mais de dano É isso mesmo? É sim Então Se for um pokémon evolução Por duas energias De luta Duas energias lutadoras Você vai bater 120 No seu oponente Evoluído Ele tem o Bedrock Break Bedrock Breaker Vai causar 130 de dano E você descarta o estádio Que está em jogo Por três energias lutadoras 130 Descartou o estádio E ele tem o Muscle Punch GX Causa 180 de dano Por três energias lutadoras Também E este ataque Não é afetado Por resistência Sensacional 180 Temos ali 130 Descartou o estádio E Olha só Ele vai causar 120 No pior cenário Ele vai causar 60 No melhor cenário Ele vai causar 120 Numa evolução Temos ali 130 Descartando o estádio E Também temos 180 Com seu GX Sem Ter O efeito Da resistência No pokémon Defensor Bem legal Temos aqui Machamp GX Em sua versão Full Art Que eu não gostei muito E a sua versão GX É É Raybon Que eu achei que está mais bonita Está mais bonita Que essa aqui Essa que está meio feia Essa está mais bonita Então Vamos lá Marshadow GX Pokémon lutador Mais um lutador Com 150 de HP Um pokémon Do tipo básico Tem a habilidade Shadow Hunt Este pokémon Pode usar ataques Dos seus pokémons básicos Na sua pilha de descarte Rapaz Olha só Então se você tem Um Taurus lá Você pode usar o Ira Dele Você pode usar os ataques Do Taurus Se você tem o Necrozma Você pode usar os ataques Do Necrozma Todos os ataques De pokémon básicos Da sua pilha de descarte Você pode usar Com a habilidade Do Marshadow Mas uma coisa muito importante Você ainda vai precisar Das energias necessárias Para utilizar os ataques Beleza? Temos aqui o Beatdown Para 120 de dano Com duas energias lutador E uma energia incolor E temos o Pearless 100 Brawls GX Meu Deus do céu Causa 50 de dano Vezes o número De energias básicas Ligadas nesse pokémon Ou seja Você vai ligando Energia básica Energia básica Ali Energia Energia básica Lutadora Lutadora Básica O que você quiser Básica aqui E aí Ele vai causar 50 de dano Vezes o número De energias Que você tiver Nele Bem legal O GX também Dele Tem fraqueza Ao tipo psíquico Não tem resistência E o seu custo de recuo É um Um pokémon de tipo básico Para deck lutador Bem estratégico Achei muito legal E é mais um cenário aí Onde você vai ter Um Necrozma Jogando com outro tipo E você ainda vai ter Aquela energia psíquica Porque se o Necrozma Ainda for para o descarte Você pode usar os ataques dele Usando o Shadow Hunt Eu estou falando Alguma bobeira Galera Deixa aí nos comentários Com o minuto do vídeo Em que vocês querem Adicionar alguma coisa Beleza? E se você está assistindo E quiser mais informação Corre aí para baixo Para você pegar Toda a informação da comunidade Que a galera está agregando aqui Beleza? Então vamos lá Ele também tem a sua versão Ruart Que eu achei muito bonitinho E a sua versão Rainbow Que eu achei muito Bonitinho Também Vamos lá para o próximo Alolamunk GX O Pokémon do tipo Dark Com 220 de HP E ele evolui Do Alolagrimer Percebeu? Muito importante Alolagrimer Pokémon do estágio 1 Olha só Por 3 energias Uma Dark E uma Incolor Aliás 2 Incolor Ou uma Double Ele usa o Chemical Breath O Pokémon causa 10 de dano Mas Olha só Ele ainda vai causar 70 a mais de dano Para cada Condição especial Que está afetando O Pokémon ativo Do seu oponente Ou seja Se ele estiver queimado E envenenado São 140 Mais 10 150 Rapaz É meio cabuloso Isso aqui Tem o Crunch Que vai causar 120 de dano E você descarta Uma energia ligada Ao Pokémon ativo Do seu oponente Que é bem legal Só que são Duas energias Incolor E duas Dark Ou duas Dark E uma Double Incolor Incolor E ele também tem O Tree Hazard GX Escolha um Pokémon Do banco Do seu oponente E troque com O Pokémon ativo dele E o Pokémon ativo dele Nossa O Pokémon ativo dele Agora está Envenenado Queimado E paralisado Ou seja Você pega aquele Pokémon Que você quer Dar um dano Cabuloso nele Vai usar o GX Vai subir esse cara Para o ativo Como Envenenado Queimado Paralisado Vai contar com a sorte Que esse cara Não consiga recuar Mas ele está paralisado Ele não vai conseguir recuar A menos que ele tenha Alguma habilidade Ou alguma carta de item Que deixe ele recuar Esse cara E aí no próximo turno Você vai bater 10 Mais 210 Galera Ou seja Vai bater 220 Neste Pokémon Agora ativo Do seu oponente Isso é claro Se não der nenhuma zica Como eu já expliquei Ele tem fraqueza Ao tipo lutador Ele é resistente Ao tipo psíquico E o seu custo de recuo É 4 Que deixa ele um pouco pesado Mas é um cara Bem estratégico Rapaz do céu Que bicho louco Temos aqui ainda A sua versão Olha Essa versão dele Ficou muito bonita Ficou mais bonita Que a normal dele A regular Que eu acho que Essa é a intenção Da full art E ainda temos A sua versão Rainbow aqui Muito bonita também Mas a full art dele Está maravilhosa Vamos agora Para o Dark Kray GX Abraço tiozera Olha só Pokémon do tipo escuridão Também Do tipo dark Com 180 de HP Um Pokémon básico Com a habilidade Resurrection Olha a estabilidade aqui Uma vez por turno Antes de atacar Se esse Pokémon Estiver na sua pilha De descarte Você pode jogar Esse Pokémon Para o seu banco E colocar uma energia Dark Do seu descarte Ligada nele Pegou qual é Que é a esquema Você tem lá No seu descarte Um Dark Kray Que acabou de ser eliminado Acabou de ser lá Docauteado Está lá no seu descarte Você subiu Outro Dark Kray Ou Dark Kray Como você quiser A habilidade dele Vai fazer com que você Volte esse Dark Kray Para sua mão O seu banco Com uma energia Ligada nele Sensacional galera Galera se eu estiver Dando alguma cabeçada Aqui no inglês E tudo mais Vocês me ajudem Aí nos comentários Temos o Dark Wrist Que vai causar 130 de dano E esse ataque Não é afetado Por resistência Ou seja 130 de dano Que você vai Bater ali no Pokémon Ativo Por duas energias Dark e uma em color E ele tem o ataque GX O Dead End GX Se o Pokémon Ativo do seu oponente Estiver afetado Por alguma condição Especial Já era Já era Knockout galera Knockout Bem legal Gostei demais Desse Dark Kray Aqui Ele tem fraqueza Ao tipo lutador Tem resistência Ao tipo psíquico E dois de recuo É um Pokémon básico Muito bacana Muito legal mesmo Eu gostei demais Então vamos lá Para a sua versão Full Art Que eu achei Muito bonita também E a sua versão Rainbow Que também Está muito Mas muito bacana E agora nós vamos Para Gardevoir GX O tipo fada Olha aí Estágio 2 Evolução do Kirlia Com 230 de HP Ele tem a habilidade Secret Spring Olha só Uma vez durante o seu turno Antes de atacar Você pode colocar Uma energia de fada Tá Da sua mão Em um Pokémon seu Em um Pokémon seu Qualquer energia Você tem uma energia de fada Você vai poder colocar Olha assim Então se você tem duas Gardevoir Você vai Gardevoir Gardevoir Você vai conseguir Colocando energias Nos Pokémons ali Uma por cada habilidade Você vai usar uma habilidade Cada vez De cada Gardevoir E vai colocar Uma energia de fada No Pokémon que você quiser Ele tem um Infinity Force Que vai causar 30 de dano Vezes A quantidade de energia Ligada Em todos os Pokémons ativos Certo? Olha só Ele pega todos os Pokémons ativos Com uma energia de fada Ele vai bater 30 vezes O número de energia O número de energia Ligados em todos os Pokémons ativos Ou seja Você não vai atacar só com uma Você vai colocando mais Mais Mas com uma energia Ele já consegue causar um dano legal E ele tem o Twilight GX Você vai pegar 10 cartas Do seu descarte Vai mostrar pro seu oponente E vai embaralhar Essas 10 cartas No seu deck De volta Bem legal Curtiu o GX dela Por uma energia De fada também Bem legal O Gardevoir GX Sensacional Na sua versão Full Art Aqui Tá parecendo o X Bem parecido com O Gardevoir X Também E também temos aqui A sua versão Rainbow Muito bonita E agora nós temos Noiverne Um Pokémon do tipo Dragão Com 200 de HP Estágio 1 Evoluindo do Noibet Tem o ataque Distort Vai causar 50 de dano E durante o próximo turno Do seu oponente O seu oponente Não pode jogar Qualquer Carta De item Da sua mão Não pode jogar Nenhum item Olha só Duas energias Uma energia dark E uma energia incolor Você vai causar 50 de dano E no próximo turno Do seu oponente Ele não pode jogar item Não pode Sem item Ele tem o Sonic Volume Também Com 120 de dano E o próximo turno Do seu oponente Ele não pode colocar Nenhuma energia especial Não pode jogar Nenhuma energia especial Da sua mão Pra nenhum Pokémon Rapaz Está travando ali E ele tem o Boom Burst GX Esse ataque Causa 50 de dano Vezes o número De pokémons Que o seu oponente Tem Rapaz 50 vezes o número De pokémons Que o seu oponente Tem É um bicho Meio doido Isso aqui Só que olha só Ele ataca Meio misto ali Por ele ser um tipo Dragão Ele tem aquele Meio Aquele tipo Misto E tudo mais Ou seja Ele vai atacar Com uma energia Psíquica Uma dark E uma incolor Tá Me recordem Se eu estiver Falando bobagem Mas energia dragão Caiu Aquela que oferece Vai cair Aquela que oferece Dois tipos de energia De qualquer cor Estou falando bobagem Mas eu acho que vai cair Se cair Eu não sei se é muito vantagem Para esse cara aqui Entendeu Temos ele aqui Na sua versão Full art Que eu achei muito bonito Também E também temos aqui Ele na sua versão Rainbow Arcoirizada Sensacional Olha só galera E um carinha agora Que ganhou a versão Full art Tapa o bulo GX Que já saiu Nas promos E agora ganha Sua versão Full art Com 180 de HP É o que a gente já conhece Tem o Horn Attack Tem o Neteris Judgment Que vai causar 120 de dano E você vai descartar Toda a energia ligada A esse Pokémon E ele vai causar 60 a mais de dano Se você descartou Todas as energias ligadas Então 3 energias Descartou todas 180 Não descartou 120 Beleza? E ele tem o tapo Wilderness Olha só 150 de dano E cure Todo o dano Causado Neste Pokémon Restore o HP dele 100% Deixe o Pokémon Beleza? Ele vai causar 150 de dano Por duas energias de grama E uma incolor Tá aqui Tapa o bulo E ganhou a sua versão Rainbow também Muito bacana Sensacional Essa versão dele aqui Temos também Like a Rock Midnight Esse não é o Midnight Esse é o Midday Midnight é aquele loucão Muito da hora Mais um Pokémon do tipo lutador Que ganhou uma versão Full Art Que já é promo Se não me engano Este cara Certo? E agora ele ganhou Sua versão Full Art Com um ataque Crunch Causando 30 de dano E o Ruf No momento que eu começo a falar De Like a Rock O Ruf Que é o meu cachorro Que eu batizei O Vila Lata Que eu adotei ali Que eu batizei de Ruf Porque ele parece um Rock e Ruf Tá? No momento que eu começo a falar Dessa carta Ele começa a latir ao fundo Eu não sei se vocês estão ouvindo Então temos aqui O Like a Rock Com 200 de HP Evoluindo do Rock e Ruf Exatamente Tem o Crunch O Accelerock E o Like a Fang GX Causando 200 de dano E você descarta Duas energias ligadas Neste Pokémon Tem o Accelerock Com 120 de dano E o Crunch Com 30 de dano E você descarta Uma energia ligada Ao Pokémon ativo Do seu oponente Por uma energia lutadora E uma energia incolor E olha o Ruf latindo No fundo aí de novo Eu não sei porque eu falei Esse Pokémon todo ao contrário aqui Mas enfim Ele também ganhou A sua versão Raybon Que eu achei Muito Mas muito bonito Galera Sensacional Essa carta aqui Bom galera Esse vídeo ficou um pouco Comprido Mas a gente passou Por todas as cartas GX Que saíram até agora De spoiler Pra gente ver De Burning Shadows E tudo mais Então Eu queria saber Faltou alguma Eu falei alguma besteira Eu fui falando ao longo do vídeo Pra vocês acrescentarem Os comentários Então Acrescente os seus comentários Aí embaixo E a gente vai fazer Desse vídeo Um fórum muito legal Beleza? Então se você gostou Desse vídeo Você já sabe Explode o like De tanto clicar Não se esqueça De se inscrever no canal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Que querem ver Mais spoilers aí Das coleções Que estão chegando Não se esqueça Em agosto Tá chegando Burning Shadows Aí pra gente também É isso galera Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço Fiquem com Deus Até o próximo E Falou